Hoje, no Rio Grande do Sul, a presidenta de Monrocef inaugurou creches e participou da formatura de alunos do Pronatec. Mirielle é uma das mães que está em festa. Agora pode economizar o dinheiro que gastava com uma cuidadora e ainda garante educação de qualidade para a pequena Nicole, de 3 anos. Eu deixava ela com uma tia, pagava ela. Agora é melhor ainda por causa que o dinheiro sobra para a gente comprar mais coisa para a gente. E aí eu conheço a creche, ficou muito bonita lá dentro. No total, o Pro Infância apoia a construção de 12 novas EMEIs aqui na cidade. O objetivo do programa é trabalhar na construção e aquisição de equipamentos para a educação infantil, com foco na acessibilidade, segurança e higiene das crianças. A presidenta Dilma participou da cerimônia de entrega das escolas, que vão incluir mais 840 vagas na educação infantil da cidade. Na creche e nas escolas de ensino infantil, nas chamadas pré-escolas, há um fato que é essencial para o Brasil, que é onde você começa a atacar a raiz da desigualdade. Mas não só a raiz da desigualdade. Começa-se também a encarar uma das questões centrais para o Brasil, que é compreender que o caminho da educação é o caminho que vai garantir. Que o Brasil dá aquele passo definitivo para não ser mais o país da desigualdade, nem o país que tem uma parte da sua população na miséria. As novas escolas contam com laboratório de informática, lavanderia, fraudário, anfiteatro e pracinha. Só nessas quatro escolas passa dos 4 milhões e meio de reais o investimento do governo federal. A diretora de uma das escolas hoje inauguradas destaca o ganho na educação das crianças com investimento. Eles vão ter uma educação totalmente de qualidade, com professores equipados com a tecnologia adequada para cada faixa etária. A presidenta também participou de cerimônia na outra ponta do ensino. Mais de duas mil pessoas já participaram de cursos do Pronatec em Novo Hamburgo. Na cerimônia de hoje, 870 alunos receberam os certificados que atestam a qualificação profissional. O Pronatec, que é um programa nacional de ensino técnico e emprego, ele tem um objetivo fundamental, que é melhorar a vida de cada brasileiro e de cada brasileira que quer estudar, se capacitar para o trabalho, ganhar um salário melhor para si e para a sua família. E ele é um programa para o Brasil, porque o Brasil só vai ser grande se seu povo for grande. O Brasil só vai crescer se o seu povo crescer com ele. O Brasil só vai ter realizado as suas potencialidades se cada um dos homens e das mulheres desse país realizar plenamente seu potencial.